Eu já tô pronta pro carnaval, de calcinha fio dental Que além de ser confortável, arrastou pro lado É vral, se olhou, piscou, é vral, me levou pro canto, é vral É que pra ficar molhadinho, hoje eu quero chuva de pão Tava segurando até quinta-feira, agora não tomar pra brincadeira Vem cá, minha maceta, que eu sei que tu gosta Pode soltar em minha noite inteira, tava segurando até quinta-feira Agora não tomar pra brincadeira, minha fantasia é gozada na cara Eu já quero sair de boneca de cera Eu já tô pronta pro carnaval Eu já tô pronta pro carnaval De calcinha fio dental Que além de ser confortável, arrastou pro lado É vral, se olhou, piscou, é vral, me levou pro canto, é vral É que pra ficar molhadinho, hoje eu quero chuva de pão Tava segurando até quinta-feira, agora não tomar pra brincadeira Vem cá, minha maceta, que eu sei que tu gosta Pode soltar em minha noite inteira Tava segurando até quinta-feira, agora não tomar pra brincadeira Minha fantasia é gozada na cara Eu já quero sair de boneca de cera Vem me macetar, vai Eu já tô pronta pro carnaval Let's go Eu quero chuva de vral, vral, vral Arrastou pro lado é vral, vral, vral Eu quero chuva de vral, vral, vral Arrastou pro lado é vral, vral, vral Tão pronta pro carnaval Eu quero chuva de vral